Fábio Mixedês, o seu canal no YouTube. É Jota Som. O Paisão Marajoara chegou. Jota Som. A Fênix do Marajó. A rajada vai rolar. A Lubejinha. Papai chegou. Juninho. Começando tudo. Sede do Pedreira. O bagulho tem que ser assim. Aê! Ali o que é guiado, ali o que é guiado. Toma da batida, vale o que é guiado. Toma do bastidão, vale o que é guiado. Vai Juninho Super, toma, toma, toma. Um, dois, um, dois, três. Jota Som, som, som. É o Jota Som, 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 som. Jota Som, som, som. É o Jota Som, som. Chegamos! É o Jota Som. Calma amor. Calma amor. DJ Tons. Jez? Alte de Altefor quarters. Alte da Linguara em você. Calma amor. Alte de Altefor half. Calma amor. Calma amor. Ali o que é guiado, mas o Jota Som... E para começando, para começando, para começando Um, dois, três, vai, lá vai, gol, gol, gol E tá ali, bachorinho, para começando, dá ali, meu Jota Jotação tá na área, jotação tá na área, jotação tá na área, jotação tá na área Lá vai fogo Dá-lhe a bicada Dá-lhe a bicada Dá-lhe a bicada Dá-lhe a bicada Hoje que a santinha vira puta aqui no vale do Relipa Me vai chutar um bralhada pra se sarra-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá Na picada se sarra-dá-dá-dá-dá Começou! Hoje que a santinha vira puta aqui no vale do Relipa E vai chutar um bralhada pra se sarra-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá Minha picada se sarra-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá E vai começando tudo, para lá, jurinho, olha o quequeado Toma no bastinão, toma na bastina Dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada Vem, 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 vale Ela rebola e eu do bicada E eu do bicada E eu do bigada Bigada, bigada, bigada Bigada, bigada, bigada Bigada, bigada, bigada Bigada, 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 bigada Bigada, bigada, bigada Fafafafafafafafafafafafar Tu vai, penigual A a sapatia, a a sapatia, a a sapatia O bagulho tá doido? Começando aqui da sádio do Pedreira É o som do Jzus E aqui nós fuma-a, fuma-a, fuma-a E aqui nós fuma-a, fuma-a Vai! Puma, fuma, fuma, fuma Puma, fuma, 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 fuma Dança, primeiro Aula de CAC O Duba O Paisão 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 O Paisão